Fala o vento, my God, set me free Atualização semanal do GT Online e atualização randômica do GT Online do dia 8 de maio de 2023 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo para vocês muitas novidades nesse vídeo Então já quero pedir para vocês, logo no começo, aquela força no canal com o seu like nesse vídeo Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais Se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí Ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também Pessoal, além de falar da atualização semanal, eu vou dar algumas dicas para vocês Principalmente para quem ainda não tem a Railgun, para conseguir ela totalmente de graça Mas não vai conseguir só ela de graça não Pode conseguir qualquer arma Antes, vamos mostrar então a atualização randômica do GT Online Que é aquela atualização que a Rockstar faz todos os dias no GT Online Com as localizações para que vocês não percam absolutamente nada Lembrando que eu trago essas localizações todos os dias também Na comunidade aqui do YouTube e nas minhas outras redes sociais Então me sigam nas minhas outras redes sociais, link na descrição Localização da atualização diária do GT Online dos traficantes de rua São três localizações Localização da Ganvan, a Van do Arsenal e também do baú do naufrágio Colete sete baús para você conseguir um traje especial Referente a Ganvan A Rockstar toda semana, ela troca na quinta-feira as armas da Ganvan Mais ou menos, ela está fazendo o seguinte Semana sim, semana não Ela está colocando a Railgun, que é o canhão elétrico Essa semana não tem o canhão elétrico lá Mas eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo Um método para você conseguir a Railgun Canhão elétrico totalmente de graça E também qualquer arma que você quiser de graça Fazendo o mesmo método desse vídeo Que está na descrição desse vídeo aqui Pessoal, esse final de semana eu trouxe um vídeo incrível Sobre o Michael Ou o possível NPC do Michael Saindo da mansão dele Que a Rockstar colocou no GTA Como um easter egg Para anunciar que o Michael vai chegar no GTA Online Em uma DLC Se você não viu, assiste depois Mas eu quero aproveitar Vou deixar também na descrição do vídeo para vocês o vídeo Quero aproveitar para agradecer o meu amigo Que me mandou de novo Uma outra observação muito importante Sobre esse vídeo Que é o seguinte Eu falei que o NPC lembra muito o Michael E que ele estava com o boné Correto? Esse boné tem a ver com o cinema, pessoal Olha que demais Se você for no site, na internet Mídia e entretenimento Vai no Classic Viniude E aí você vai encontrar os filmes Olha aqui embaixo dos filmes Logo na primeira página Quem está aí? Os parceiros de Viniude Pois bem O logo é o mesmo logo Do boné da pessoa que está saindo do NPC Que sai da casa do Michael Ou seja, pessoal Esse easter egg tem a ver com cinema Tem a ver com o Michael Lembrando que o Michael é um produtor de cinema E mais um detalhe interessante Visitando o site do Viniude Classic Você vai encontrar em alguns vídeos Dois, pelo menos Dois filmes Comentários do Michael Vamos dar uma olhadinha? Em um deles o Michael fala Que ele queria ser como ator Quando era criança E simplesmente, pessoal Rockstar deixou esses easter eggs no jogo Porque tem sim a intenção de trazer O Michael para o GTA Online em uma DLC E essa DLC pode estar mais próximo do que a gente imagina Lembrando que no mês de julho Mais ou menos daqui a dois meses Chega a nova DLC do GTA Online E, nas próximas atualizações do GTA Online A Rockstar vai soltar aquelas mensagens cifradas Sobre a DLC E eu vou trazer para vocês aqui no canal Em primeira mão Lembrando também Que toda segunda-feira A partir das 6 horas da tarde Às vezes é 4, 5 Hoje será 6 horas da tarde Tem live aqui no canal Para a gente jogar junto Se divertir Ganhar presentes Carros, né? E também falar de novidades da DLC E ainda hoje eu vou trazer mais vídeos Para vocês aqui no canal Fiquem ligados Se você não sabe nada disso Dessa história do Michael Assista o outro vídeo Que está na descrição desse vídeo aqui Combinado? Eu também vou deixar para vocês A atualização semanal Que termina no próximo dia 10 Para você não perder absolutamente nada A atualização semanal Os bônus, os descontos e tudo mais Fechou? Está aí, pessoal Ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço para vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein? E aí Pode vigilant E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí